Fala galera, bem-vindos ao canal FalaJC. Hoje, pessoal, a gente está aqui na Praia Central de Balneário para gravar mais um vídeo para vocês, tá? E hoje eu ia abrir o vídeo assim, sabe assim? Você já vira aquele meme do Kreby, aquele cara lá que é lá da Itália, que ficou famoso pelo negócio da mão assim? Eu ia abrir o vídeo assim, que é o meme, né? Porque o povo é fogo, o povo não entende as coisas e ficam falando, tá? Só que foi a notícia dessa semana aí, que o vídeo é sobre isso. Aqui o mar já começou a tomar o que é dele aqui na Praia Central de Balneário Camburu, apenas aí três meses depois do alargamento, tá? Por que o pessoal está falando isso? Porque alguns pontos da praia estão com buracos. Até vim aqui para filmar para vocês e eu vou explicar por quê. Na verdade, eu já tinha falado isso em um vídeo de uns 15 dias atrás, o dia que eu filmei a praia aqui, mostrei que a praia está tudo bem, tudo tranquilo. E daí algumas pessoas estão falando que não, que não está certo, que a obra já está indo embora, o dinheiro jogado fora. Enfim, e eu vou explicar para vocês. A gente está aqui na Barra Norte de Balneário, né? Bem na frente aqui do Metrópolis, né? Ele esplêndido. E aqui, vocês percebam que a praia está tudo certo, né? E aqui, por exemplo, já tem um buraco. É um desnível assim, uns 30 centímetros dali, daquele platô, que está mais alto. Aqui já tem um buraco. Inclusive aqui, quando a maré sobe, às vezes está entrando um pouco de água. Mas logo a água já vai embora. Toda essa parte aqui, que é onde o pessoal está falando mais. Antes, vocês lembram que estava assim também lá na Barra Sul, onde foi feito o alargamento primeiro. Agora está aqui na Barra Norte. E também ali próximo da água, vamos ver se a gente consegue achar. Dá para ver que tem uns buracos mais evidentes. Aí qual que é a história, né? Alguns moradores já estão falando isso. Ah, que o mar está tomando o que é dele. Turistas mesmo, até saiu algumas matérias. Eu vou ver se eu deixo o print aí. Aí está assim a matéria. Turistas assustados que o mar está tomando o que é dele em Balneário Camboriú. E não faz o menor sentido, não tem nada a ver, né? Os caras colocam isso só para chamar atenção, né? Eu também, às vezes, coloco o título para chamar atenção nos vídeos, então eu entendo, né? Você tem que gerar visualização. Mas por que está acontecendo isso? Você vai falar, Jefferson, por que está acontecendo isso? O que está acontecendo aqui na praia? Inclusive, aqui mesmo, dá para ver que tem um buraco nesse ponto aqui. Inclusive, está até com bandeira vermelha aqui nesse ponto. Está fechado. Aqui não é para tomar banho. Aquele povo ali, por exemplo, não é para tomar banho. Por que acontece isso, pessoal? Em dias de maré alta e ressaca, que não é o caso de hoje. Hoje o mar está tranquilo, hoje o mar está liso. Às vezes a água, com mais força, ela acaba entrando. Por exemplo, aqui ela abriu um caminho, ela entrou ali. Consequentemente, quando a água entra, ela volta, ela cavoca areia. Não tem o que fazer. Isso acontece numa praia largada e numa praia normal. Então acaba acontecendo que parecem esses buracos. Mas isso é normal, tá? É o mar, é normal. As pessoas vão falar, Jefferson, mas essa areia não está indo embora? Sim, ela está indo embora. A areia, ela está todo momento em qualquer praia, saindo daqui, indo para o fundo do mar. E dali do fundo do mar, ela volta para cá. E vice-versa. Esse processo aqui é constante e acontece todos os dias. Seja numa praia alargada ou numa praia comum. Por isso que você tem que alargar a praia às vezes. Porque às vezes essa saída de areia é maior do que a reposição. Geralmente acontece isso em praias que não tem a restinga preservada. Que é aquele mato que fica ali que ajuda a segurar o mar e consequentemente a areia. Então geralmente praias mais desertas, sem construções, com restinga, dificilmente precisam de alargamento. Também pode acontecer, que depende do mar. Às vezes se o mar é aberto, vai cavocar do mesmo jeito. Então isso pode, tudo bom? Isso pode variar de praia pra praia. Mas a areia está sempre saindo daqui e indo para cá e vice-versa. Depende muito, muito, muito. Então é normal. Outra coisa que o pessoal não entende. O alargamento acabou de terminar. Faz apenas três meses que terminou. Segundo o pessoal da empresa, leva pelo menos seis meses para a areia assentar. O que isso quer dizer? A areia foi colocada aqui e foi colocada de forma mecânica, com tratores e tudo mais, como vocês sabem. Esse processo não é um processo natural. Então o que vai acontecer? Nesses próximos meses aqui que estão passando, vai acontecer que o mar, ele mesmo vai fazer o seu assentamento da areia. Falando assim no português bem claro aí, pra vocês entenderem. Então esse processo não é igual um trator. Você passa aqui o trator e fica pronto no mesmo dia. Não, ele demora. O mar não é um trator. Ele demora. Ele vai vir aqui, vai erodir um pouco, vai voltar e vice-versa vai ficar fazendo esse processo. Por isso que demora seis meses no mínimo. Às vezes demora até mais, dependendo do mar. Porque precisa, por exemplo, dar uma ressaca forte, o mar cavocar um pouco, aí depois volta. E tem que ter esse processo de vai e vem da areia. Isso é normal. Aí também tem pessoas que falaram, ah, mas em Copacabana já perdeu 30% da areia em acho que 50 anos do alargamento. Sim, esse processo é normal, como eu falei pra vocês. Inclusive aqui em Balneário Camboriú também vai perder areia. Essa obra aqui, ó, não é pra sempre. Daqui 50 anos, talvez 100 anos, vai precisar fazer outro alargamento. É normal. Isso acontece no mundo todo, tá? Nenhuma obra de alargamento dura pro resto da vida. Sempre tem que estar fazendo a manutenção que a gente fala. Que é o quê? Trazer um pouco mais de areia. Quem sabe trazer um trator e trazer um pouco mais de areia ali, ó. Dali da parte onde tem as ondas, né? Algum trator que consiga entrar um pouco na água ali com uma lança mais profunda. Ou talvez trazer a draga pra draga descarregar mais umas duas ou três cargas de areia. Pouca coisa, mas tem que ser dada a manutenção. Mas vocês veem que dura bastante tempo. Tanto que em Copacabana, até hoje, mais de 50 anos, não foi feita ainda a reposição de areia. Então, aqui também, provavelmente, vai durar até mais que isso. Considerando que a praia de Balneário, ela é uma praia vienseada. Então, ela tem pouca incidência da ressacas e marés fortes, né? Lá em Copacabana é maré aberto, a cavoca muito mais. Tanto que lá em Copacabana é muito mais perigosa a praia pra você tomar banho, né? Aqui não. Enfim, pessoal, espero ter sido claro aí pra vocês nas explicações. Tudo que tá acontecendo aqui em Balneário, desse processo, é um processo normal, tá? Inclusive, vocês viram aí que a gente caminhou por já seis minutos e eu não encontrei nenhum barranco aqui na areia, tá? Ou seja, quando eles postaram essa matéria, que foi o início dessa semana, do início da semana, hoje é quinta-feira, de segunda pra quinta, o Maio já tirou os barrancos aqui que tinham aqui, ó. A gente vê só um ou outro buraquinho, mas bem de leve. Na foto da matéria, tá um barrancão, assim. Eu já não encontrei, já. E aquela foto era bem aqui no Pontal Norte, porque dá lá pra ver a roda gigante de fundo ali, ó. Então, ó, vocês estão vendo, ó. Tem buraco ou outro, um desnível? Tem, mas é normal. Eu não sei. Eu acho que tem gente que queria que isso aqui fosse perfeito, igual o porcelanato, né? A praia retinha, né? Isso não existe na natureza, né? A natureza, ela é perfeita em vários sentidos, mas nessa questão aqui ela não é. A praia sempre vai ter imperfeições. Inclusive, aqui vocês podem ver uma área mais escura, com os resquícios de espuma aqui, ó. Isso aqui quer dizer que a maré da noite passada subiu e entrou água aqui. Mas é normal. Ela entra, depois ela vai embora. Isso é normal, normal. Enfim, vamos finalizar o vídeo por aqui, que já tô com calor, já fica andando no sol, né? O povo fica olhando, deve falar, o que esse maluco tá fazendo, né? Andando de tênis e filmando com o celular e falando sozinho, né? Porque eu tô de tênis na praia, né? É estranho. Tênis e camiseta polo. Não é comum, né? Mas enfim. A maioria aí me conhece, na verdade, né? Alguns, né? Não sei. Vocês viram ali até que a mulher me cumprimentou. E eu percebo quando o cara me conhece é porque ele fica olhando, né? Eu tô gravando e as pessoas ficam olhando. Se a pessoa fixa o olhar assim e dá uma comentada com a pessoa do lado, é porque ela conhece. É só às vezes ela não interage ali, porque tem gente que tem vergonha mesmo. Então é normal. Mas se você me vê gravando, pode chamar, não tem problema. Mesmo durante o vídeo, não tem problema. Não atrapalha de maneira alguma. A gente cumprimenta e depois a gente segue o vídeo. Enfim, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Se quiser tirar foto também comigo, pode tirar. Não tem problema. É só chamar. Muito obrigado aí, pessoal. Deixa a sua opinião aí embaixo sobre isso. O que você acha? O Mar tá tomando que é dele ou não tá aqui em Balneário? Eu acho que não, né? Não sei. Deixa a sua opinião aí. Pra gente saber. Beleza? Muito obrigado, então, todo mundo que assistiu. Valeu. E até o próximo vídeo. Valeu. Olha aí, ó. Imagem bonita da praia. Ficou bonito, né? Essa cidade, né? É bonito, é bonito. Olha só. Lindo, 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 lindo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.